E aconteceu nesta quarta uma audiência pública na Câmara Municipal de Goiânia Autoridades debateram sobre os riscos que prédios abandonados podem trazer para a população A Prefeitura já identificou cerca de 470 construções abandonadas na cidade Defesa civil, bombeiros, delegados, vereadores e representantes de entidades de classe Participaram da audiência que teve o objetivo de avaliar e apontar possíveis soluções para prédios abandonados em Goiânia Um problema que está cada vez mais frequente Ao invés de manter um prédio antigo onde tem repartição pública, a gente quer fazer um novo prédio Com isso a gente deixa uma sucata abandonada, um prédio público sem uso e tiramos a população de um lugar Então realmente no curto prazo eu não vejo muita solução, mas sim uma mudança de paradigmas mesmo da sociedade brasileira Diante dos seus ativos que são suas edificações e a sua cidade O debate realizado na Câmara de Goiânia foi organizado pelo vereador Anselmo Pereira do PSDB Bom, nós vamos fazer um comitê próprio e junto com a Secretaria de Serviço Social Fazer com que prédios que estão habitados de forma errada para Mocó, para dispensação de drogas, para uso de drogas sejam desocupados Prédios que não têm destinação, eles têm que encontrar a sua destinação Não queremos, como aconteceu em São Paulo, que um prédio de atividade comercial de sala se transforme de uma noite para o dia Para receber famílias impossíveis, por isso que aconteceu Num levantamento feito pela Prefeitura foram identificados cerca de 470 imóveis abandonados Alguns são antigos, outros são novos, mas que ainda não foram concluídos E sem que ninguém tome conta deles, acabam ocupados por moradores de rua Sem a devida manutenção, as estruturas vão se perdendo com o tempo e podem vir abaixo Por isso a preocupação dos bombeiros Nesse caso, para prédios abandonados, nós vamos sempre agindo em conjunto com os demais órgãos Seja da Prefeitura, seja de outros órgãos que vão trabalhar Para que a gente possa fazer vistorias no local Mas são prédios abandonados que não possuem sistema preventivo fixo Os participantes também destacaram a necessidade de uma fiscalização maior sobre prédios e obras O trabalho da Defesa Civil é o que? Levantar essas informações, passar os órgãos competentes Para tomar as providências necessárias para tirar essas famílias E também solicitar esses proprietários, ou ter mesmo um órgão público, um prédio público Para dar o destinamento correto e preservar esse local fazendo limpeza, o asseio E tampar todas as entradas para impedir novas preocupações A expectativa é de que daqui saiam novas medidas para evitar que acidentes aconteçam por aqui